Catula Móveis realmente é referência em estofados e mais, tem salas e jantares incríveis. Como é, Geraldo, que eu posso escolher? Cor da madeira, tampo de vidro ou madeira e a cor da madeira também? Isso mesmo, olha, a pronta entrega tem várias unidades, seis lugares, um metro e sessenta por noventa, daqui esse conjunto apenas mil seiscentos e trinta reais no preço à vista. Agora, esse outro aqui, um metro e oitenta por um, oito cadeiras. Cadeira já um pouco diferenciada, para quem gosta de madeira em cima. Lindo. Apenas dois mil duzentos e quarenta reais no preço à vista. E lembrando que esse à vista nós estamos parcelando em cinco vezes. Tanto no cheque quanto no cartão de crédito. Olha, é realmente imperdível para você decorar a tua casa, deixar a tua casa um sucesso para o final do ano. Catula Móveis, fica aqui na Manoel Ribas. Quatro mil e dois, Santa Felicidade. Telefone. Três, 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 cinco, quatro, meia, nove, cinco. Aberto domingos e feriados das onze às dezoito. Aproveita e deixa a tua casa, ó, show.